A menos de um mês do carnaval, a sensação no barracão da Vila Isabel é de um filme de terror repetido. No ano passado, a escola sofreu com a falta de dinheiro e foi prevenida com fantasias e alegorias incompletas. Terminou em oitavo lugar. Esse ano, a impressão é de que os trabalhos no barracão estão atrasados. A maioria dos carros alegóricos ainda está em fase de armação, mas isso parece não preocupar a direção de carnaval da escola. A gente tem um cronograma, tem um projeto do Alex de Souza do Carnavalesco e agora estamos aplicando esse projeto. E está dentro do que a gente imaginou. Às vezes você tem um percalço em relação a algum tipo de material, de alguma natureza específica, e aí a gente dá uma apertadinha de um lado para poder acertar. Mas dentro do que a gente imaginou para dia 26, nós podemos estar na avenida tranquilos, montado, Vila Isabel campeã e Vila Isabel com chão muito forte. A Vila Isabel corre contra o tempo e também para se adaptar às novas regras do carnaval desse ano. Quem for assistir o desfile das escolas de samba do grupo especial vai perceber pelo menos duas diferenças. O desfile está mais curto. As escolas vão ter 75 minutos, isto é, sete minutos a menos para cruzar a avenida. O número de carros alegóricos também vai diminuir, de sete para seis. Todas as escolas tiveram que se adequar ao tempo, à diminuição, a poder fazer essa matemática de maneira diferente. Porque na verdade com 75 minutos a gente tem que fazer uma matemática diferente de desfile. E agora nós temos já o tempo exato para a quantidade de desfilantes em 26 aulas, seis alegorias e dois tripés, que é o projeto de carnaval para nós levarmos para 2017. Para superar os problemas provocados pela crise, a Vila Isabel conta com a garra dos seus componentes e o carisma de Igor Sorriso. Gira a baiana, deixa a lágrima rolar, quando no terreiro novamente ecoar, xinga nulo. Esse ano a Vila Isabel vai levar para a avenida o enredo som da cor, onde o samba vai se misturar com outros ritmos. Ele fala sobre toda essa riqueza que vem de herança da raça negra para nós, na sua musicalidade, no seu swing, no seu tempero, no seu sabor, em todas as Américas, da América do Sul, América do Norte. O samba se mistura com outros ritmos, ele namora com o tango, ele flerta com o rock, ele brinca com o chorinho, ele vai no samba de raiz. O som da cor de Alex de Souza e a natureza africana de Vila Isabel casam muito bem e são sinônimo de sucesso na avenida. O som da vila, irmão Matu, do sol da cor, adeus, a lua no seu...